Ah, 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 ah Brotou aqui na base, sabe que o Didi te amassa Brotou aqui na base, sabe que o Didi te amassa Vem cá, me fala tua idade, é maior de 18? É sem curtir a ratar, passar buceta na vara É sem curtir a ratar, passar buceta, 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 buceta na vara É sem curtir a ratar, passar, passar na vara É sem curtir a ratar, passar, passar na vara É sem curtir a ratar, passar buceta na vara Ela terminou o namoro só porque eu dei o perdido Ela terminou o namoro porque eu saí com os amigos Eu nem ligo, nem ligo, nem ligo, nem ligo Tem piranha pra caralho querendo fuder comigo Eu nem ligo, nem ligo, nem ligo, nem ligo E tem piranha pra caralho querendo fuder comigo Aê caralho porra, é assim porra É assim caralho Aquecendo, vai aquecendo, vem aquecendo É o pique novo, vai Vai aquecendo, vem aquecendo, vem aquecendo, vem aquecendo, vai aquecendo Assim, assim Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o Rick TDA na divulgação, né? Brotou aqui na base, sabe que o DJ te amassa Brotou aqui na base, sabe que o DJ te amassa Vem cá, me fala tua idade, é maior de 18? É sem cu te arratar Passar buceta na vara Ela terminou o namoro só porque eu dei um perdido Ela terminou o namoro porque eu saí com os amigos Eu nem ligo, nem ligo, nem ligo, nem ligo E tem piranha pra caralho querendo fuder comigo Eu nem ligo, nem ligo, nem ligo E tem piranha pra caralho querendo fuder comigo Aê caralho porra, é assim porra É assim caralho Aquecendo, vai aquecendo, vem aquecendo É o pique novo, vai Vai, 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 vai aquecendo Vem aquecendo, vai aquecendo Vem aquecendo, vai aquecendo Assim, assim Ah, 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 ah Obrigado.